E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, esse ano já passou vários taifus, vários tufões, eu não noticiei nenhum. Por quê? Tava tranquilo. Mas esse eu tô trazendo pra você por quê? A Agência Meteorológica do Japão, ela tá alertando sobre esse taifu, porque vai vir um taifu, já tá chegando no Japão, e esse taifu vai ser grande. Ele vai ser grande e ele tá com previsões de causar certos estragos. Então tem saído várias vezes no noticiário japonês, pras pessoas que moram aqui no Japão, tomar cuidado com esse taifu, porque ele tá muito grande. Só pra vocês terem ideia, mais ou menos, de equivalência e parte de perigo, anos atrás passou o taifu Hagibis. Ou Hagibis, depende da pronúncia da pessoa. Ele causou um grande estrago aqui no Japão. Ele tava com ventos a 33 metros por segundo, o Hagibis. Esse daqui tá com 30 metros por segundo, então você vê que a diferença não é muita. Então a Agência Meteorológica do Japão já tá soltando alertas, já tá noticiando direto na televisão japonesa aqui. Então pra quem acompanha a televisão japonesa, deve ter visto algo falando. Então eu vou trazer pra você aqui o que a NHK tá soltando, tá? Sobre a última conferência que eles tiveram. Eu só não soltei antes por quê? E esses dias eu não tenho soltado vídeo também por quê? A hernia tá dando sinal de vida. Então quando a hernia dá sinal de vida, eu preciso ficar meio que deitado. Eu não consigo nem ficar sentado, tá? Então não consigo nem sentar assim pra poder gravar um vídeo pra você. Tá? Então nesse caso, como é que eu faço assim? Eu tô fazendo um gamã miserável, eu já tomei remédio, tá? Pra poder noticiar, pra você trazer pra você aqui, já pra você ter uma ideia, caso você more aqui no Japão, pra você tomar cuidado, tá? Porque esse taifu, no caso, ele vai cruzar o Japão inteiro. Ele já tá entrando por Okinawa, tenta visualizar o mapa do Japão aqui assim, tá? Eu sei que pra você vai ficar o contrário, né? Eu deveria fazer o contrário. Okinawa tá aqui, o mapa do Japão tá aqui. Esse taifu, ele vai entrar por aqui, depois ele vai cobrir o Japão inteiro, tá? Só pra você ter uma ideia, mais ou menos. Então vem comigo aqui, já pra você ter uma ideia do que a NHK tá soltando, juntamente, de acordo com a coletiva de imprensa que a Agência Meteorológica do Japão soltou, tá? E o nível de água, de chuva que vai cair, como é que se diz, pluviometricamente falando, é muito alto, tá? Então vem comigo aqui. É um taifu grande, muito forte, que atravessará o arquipélago japonês. É um tufão muito perigoso, disse o principal meteorologista, rapaz, quase que não saí agora, hein? Da Agência Meteorológica do Japão, em entrevista coletiva de imprensa, realizada em conjunto com o Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo. Já é sair saúde, né? Hoje tá bravo, né? Me desculpe. Em parte, é culpa do medicamento. Tá claro que não deveria dar esse tipo de desculpa, mas medicamento pra dor, dependendo se é forte, ele acaba meio que dopando, tá? Então me desculpe, mas continuando aqui. O tufão número 14 é um tufão grande, muito forte, que atravessará o arquipélago japonês durante os três dias do feriado de outono consecutivos. Forneceremos informações detalhadas sobre as previsões e avisos. Ó, só pra vocês terem uma ideia, aqui onde, na região que eu moro, em Tokai, ele vai chegar aqui no dia 19, tá? Então, mais ou menos, pra quem mora pro lado de Shimane, dia 18 já tá lá. Então, vai tomando, como é que se fala assim, cuidado, Shimane, Osaka, ali, pra aquelas bandas ali, assim, né, Totore, ele vai passar por ali dia 18, tá? Aqui é onde que eu moro dia 19, tá? Pros outros locais eu não vi a... como é que se fala assim, caso de Tóquio, pra cima, eu não vi a data, mas grande provavelmente dia 20, tá? Deve estar passando por ali. A Agência Meteorológica do Japão e o Ministério de Terra, Infraestrutura e Transporte e Turismo realizaram a coletiva de imprensa, Conjunta, de Emergência. No início, Kenji Kishimoto, previsor-chefe da divisão, da previsão da Agência Meteorológica do Japão, comentou sobre o Tufão 14, dizendo Espera-se que se aproxime de Okinau e Yamame no dia 17, no caso, hoje, tá? E Kyushu no dia 18, mantendo a intensidade muito forte, antes de atravessar o Japão. É um Tufão perigoso, que exige cautela em qualquer lugar do país. Por favor, evite sair, ao menos que seja absolutamente necessário. Então você vê que eles estão emitindo esses alertas. E o... como é que se fala assim? O governo japonês, ele só emite esse tipo de alerta quando a coisa é meio perigosa mesmo, tá? Você vê que os outros Tufões que passaram, no caso, assim, os Taifus que passaram, antes desse, eles não emitiram alerta nenhum. Só falava assim, ó, vai dar chuva, toma cuidado com deslizamentos e... Dependendo, é... como é que se fala? O... rios que transbordam. Eles só emitiam esse tipo de alerta. Eles não pediam pras pessoas, assim, não saiam de casa. Nesse, ele já tá falando, não saia de casa, a não ser que seja necessário. É incomum que a agência meteorológica do Japão chame o Tufão de Tufão perigoso. Vou até ler de novo. É incomum que a agência meteorológica do Japão chame o Tufão de Tufão perigoso. Por quê? O Japão, ele passa vários Tufões. Dependendo do ano, já teve anos aqui, no Japão, que passaram mais de 30. Mais de 30 taifus. O último ano que eu me lembro, assim, em questão de recorde, chegou a 38. Em um ano, tá? Agora você vê que esse é o 14. Mas tá, assim, vai vir detonando. Então, toma cuidado. Você vê que a equivalência dele é quase o do Hagibis. A sensação de crise da agência meteorológica do Japão se deve ao risco crescente de chuva e vento que afetam grandes áreas do Japão. Por que disso também? Porque em várias partes do Japão tá chovendo. Então, é aquela velha história. O solo já tá encharcado. Então, quando passa um taifu desse com um grande valor, a grande quantidade milimétrica de chuva pra cair, com o solo encharcado, o que que acontece? Desmoronamentos, enchentes e outras coisas. Além do vento que vai passar arrebentando, dependendo da situação, dependendo do local. Vai destelhar, vai derrubar muitas... Muitas, como é que se fala assim? Alambrados e etc. Então, vai dar estrago? Vai dar estrago. Quem mora aqui no Japão já viu. Dependendo do taifu nem tão forte quanto esse. Derrubar telhado. Derrubar fachada. O último que eu vi que deu um grande estrago foi uma fachada numa escola. Graças a Deus, foi num final de semana. Mas arrebentou a fachada da escola. Imagina se a molecada tivesse ali. Porque a fachada da escola que caiu era parte do ginásio da escola. Então, se tivesse crianças ali na hora fazendo esporte, educação física dentro do ginásio, meu, tinha arrebentado aquela molecada. Então, é complicado, é. Mas, continuando. Uma das características desse tufão é o seu tamanho. Um tufão grande, classificado como um tufão de um com raio de 500 quilômetros ou mais e menos de 800 com ventos fortes de 15 metros ou mais. Grande o suficiente para cobrir Tóquio a Osaka. Então, você já deu para você ter uma ideia do tamanho desse tufão. Então, você vê que ele é no mínimo de 500 quilômetros, chegando até 800 quilômetros. Então, ele é muito grande. Então, tome cuidado. A força também evolui para muito forte, com uma velocidade máxima de ventos de 44 metros ou mais. Então, já dá para você sacar que não vai ser qualquer porquê que está passando no Japão. Por que eu estou ressaltando esse tipo de coisa? Porque ele vai cruzar o Japão de ponta a ponta. Então, basicamente, se ele não mudar o curso, vai ser de ponta a ponta, de acordo com a agência meteorológica. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, mesmo com dor, meio dopado de medicamento, para te alertar. Tome cuidado. Eu sei que o canal é pequeno, não tem grande abrangência. Mas, para você que assistir, dê um pouco mais de atenção a isso. Porque isso aí pode te livrar de uma boa enrascada, tá? Se você puder evitar riscos desnecessários. Continuando. Imagens de satélite mostram o olho do tufão claramente visível e que está cercado por enormes nuvens. Por esta razão, o previsor-chefe Kishimoto ressalta que os efeitos do tufão serão sentidos mesmo antes de se aproximar. E a chuva e o vento continuarão fortes mesmo depois que o tufão se afastar. Também porque você vê que ele tem um raio de quase de 800 quilômetros. Isso só é o raio do tufão. Isso é o corpo do tufão. Se você levar em conta que os ventos vão girando aquela massa de umidade, em volta dele ainda é maior a coisa. Então você vê que vai passar de mil quilômetros o diâmetro se jogar os ventos. Então é muito grande. Como resultado, estamos preocupados com a chuva forte de longa duração. Por que disso? Na hora que ele começa a girar, ele vai sugar o ar quente que está em volta. E você vê que agora ainda está um calor para Dedéu. E nisso o que acontece? Mistura a massa de ar fria com massa de ar quente, ele vai ganhar corpo. Ele vai crescer cada vez mais. Tanto que para essa semana, eu não sei se as pessoas acompanharam aqui no Japão. Mas para a Hokkaido já deu alerta de geada. Sinal que está caindo a temperatura muito rápido. E passa um taifu desse, puxando a massa de ar quente com a massa de ar fria. O que vai acontecer? Ele vai crescer cada vez mais. Ele vai ganhar mais força. Infelizmente. A partir da noite do dia 16, antes que o tufão se aproxime, espera-se que o oeste do Japão continue a ver ar úmido ao redor da borda do sistema de alta pressão. É isso que eu estou explicando. Essa massa de ar quente e ar fria que vai começar a dar força ao tufão. De acordo com a previsão do curso, a partir do dia 16, espera-se que o tufão mova-se ao norte em torno de Kyushu e depois vire para o leste. Ele vai fazer isso aqui. E aproxime-se do oeste e leste no Japão no dia 20. No dia 18, as nuvens de chuva do próprio tufão começarão a cobrir áreas onde a quantidade de chuva vai aumentar. Principalmente do lado do oceano pacífico e a quantidade de chuva aumentará consideravelmente. Aumentando o risco de deslizamentos de terra, inchaços, inundações de rios e inundações de terras baixas. É aquilo que eu havia explicado. Tem locais que já está com o solo encharcado. Ainda bem. Isso aqui, meu, vai fazer um regaço. É que não dá para mostrar para vocês, mas hoje já está totalmente nublado. Aqui é onde eu moro. Só não vou tirar a câmera aqui e mostrar e virar para a janela, porque senão vai perder o foco e vai ficar tudo feio. Eu já não sou bonito. Ainda mostrar uma gravação feia é complicado. Mas aqui já está totalmente nublado. Você vê que hoje é dia 17. A previsão para passar aqui onde eu moro é dia 19. Então você vê que ainda tem um dia de diferença, mas já está totalmente nublado. Especialmente no sul de Kyushu e no lado do Pacífico de Chicoca existe o risco de forte chuva. Por isso é necessária vigilância. Só para vocês terem ideia, dependendo da região, vai cair mais de 600 milímetros de água. É muita coisa. Com o solo já encharcado, você já sabe o que vai dar. Não vai dar o que presta. Em relação a desastres causados pela chuva, o responsável do Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo, que administra os rios, também expressou cautela. E o Shinori Ono, diretor do Gabinete de Gestão de Água da Divisão de Meio Ambiente Fluvial do Ministério de Terras, Infraestrutura e Transporte e Turismo, disse que a partir das 8 horas do dia 16, chuvas fortes são esperadas em 25 barragens no sul de Kyushu, Shikoku e na região de Chugoku. Ono disse, mesmo que não esteja chovendo, o nível da água dos rios pode subir ou a vazão pode aumentar, mesmo se não estiver chovendo. Então iremos notificá-lo com sirenes e outros meios, aquela parte de evacuação. Dependendo de como chover no futuro, outras barragens serão afetadas. No entanto, existe a possibilidade de liberação antecipada, abertura das barragens para poder fazer escoamento de água. Portanto, fique atento às informações e não se aproxime do rio. Mas o que ele quer dizer com isso? Mesmo se não estiver chovendo, o nível dos rios pode subir e das barragens. Que é o seguinte, você mora aqui. Dá parte de conta que você mora aqui. Se estiver chovendo aqui em cima, dependendo aqui embaixo, você não vai ver. Só que aquela água que está chovendo aqui, ela vai escorrer para cá. E nisso o que acontece? Vai enchendo o rio, vai enchendo o rio. Você não está vendo chuva, mas está enchendo o rio. Então dependendo pode dar o que? Inundação. E é isso que ele está tentando alertar as pessoas. Proteção contra o vento também é essencial. De acordo com a agência meteorológica do Japão, o tufão passará por áreas de alta temperatura da superfície do mar. Portanto, espera-se que se aproxime de Kyushu no dia 18 sem enfraquecer. É aquilo que eu estava explicando. As massas de ar quente e as massas de ar fria, elas vão dando força ao tufão. Porque de acordo com o que ele vai girando, ele vai sugando aquilo para ele. Na noite do dia 16, um vento muito forte soprará na ilha de Daito, na prefeitura de Okinawa. E no dia 17, há riscos de fortes ventos soprando na região da ilha de Daito, região de Amami e sul de Kyushu. E no dia 18, no oeste do Japão. Bom, isso aqui só para poder, como é que se fala assim, questão ilustrativa. A Tesla, na região de Amami ali, eles construíram, sem que a mídia ficasse sabendo, claro que isso já foi divulgado, por isso que eu estou passando para você. Um sistema de usina virtual. Japonês, o que é isso? São, como é que se fala assim, locais que tem muitas baterias de energia para poder estocar a energia ali. Então, caso dê alguma queda de energia, essas usinas virtuais vão abastecer Amami, para não deixar o povo sem energia. Diferentemente que se der um pau em uma usina nuclear, ou se der um pau em uma parte de transferência de energia, em uma torre de energia, esses locais ainda não vão ficar sem energia, por causa dessas usinas virtuais da Tesla, que foram montadas para aqueles lados de lá. E eles estão querendo montar isso em vários pontos do Japão. Vamos ver se vai dar certo. Isso aqui foi só ilustrativo. Quem quiser dar uma pesquisada sobre essas usinas virtuais da Tesla, fique à vontade. Por que eu falo esse tipo de coisa? Nos Estados Unidos tem várias delas também. São coisas bem interessantes, por sinal. Japoneses, mas como é que eles fazem a captação dessa energia para poder deixar estocado? Placa de energia solar. De acordo com a definição da Agência Meteorológica do Japão, ventos muito fortes são de velocidades de vento de 30 metros por segundo ou mais. Questão comparativa agora. O Hagibis, aquele que passou tempos atrás aqui no Japão, que passou regaçando o Japão, quem acompanha o canal, que deve se lembrar que eu noticiei ou até saí com minha esposa de carro para poder filmar e trazer imagens da região que eu moro aqui em relação ao Hagibis. O Hagibis, ele tinha ventos de 33 metros por segundo. Esse tem 30 metros por segundo. Então você vê que ele está muito grande, ele está muito forte, bem próximo do Hagibis. Questão de 3 metros por segundo só. Não é muita diferença. Claro que essa diferença faz, como é que faz assim, na hora do estrago, faz uma diferença danada. Mas você vê que a diferença não é tão grande. Então tem que tomar cuidado. Me desculpe, o vídeo está ficando cumprido. Por quê? Estou dando certas explicações. E a própria matéria em si, ela é grande. Para você ver o tamanho da importância que a Agência Meteorológica do Japão, juntamente com o Ministério e a INIT-K, fizeram para poder alertar as pessoas. As atividades ao ar livre são extremamente perigosas e há risco de capotamentos de caminhões ou de placas de sinalização caírem ou serem espalhadas. O que é isso? Por causa dos ventos. Os ventos, às vezes, podem tombar caminhões. Quem já assistiu vídeos de taifus já viu caminhões tombando. Placas sendo arrancadas dos portes, sendo arremessadas. E é isso que eles estão falando. Então, é perigoso uma placa dessa voar e bater numa pessoa? Pode até matar. Por isso que eles já estão alertando. Especialmente na região de Amame e Kyushu, espera-se velocidades máximas de vento atingem 40 quilômetros ou mais. E a velocidade máxima instantânea de vento atinge 55 a 70 metros. E alguns edifícios podem desmoronar ou até se deformar. Mas o que ele quer dizer? Você vê que ele deu velocidade de 40 metros por segundo e esse de 55 a 70 metros por segundo. Velocidade máxima instantânea. O que é isso? Rajada. Porque tem aquela parte de vento. Aquilo ali seria os 40 metros por segundo, mais ou menos. Mas tem esse de 55 a 70 metros por segundo. São a parte de rajadas. Tem aquela parte que está girando, normal. E tem hora que você vê que o vento vai se fazer. É esse vup que chega a 55 a 70 metros por segundo. Então, você vê que vai ser rajadas fortes. Vão ser rajadas fortes. Então, tem que se tomar cuidado. Você vê que eles estão alertando para tomar cuidado. Na área ao lado direito da direção do trajeto do tufão, diz que o vento do próprio tufão e o vento que move o tufão são mais fortes do que o lado esquerdo. Por isso, é necessário estar especialmente vigilante. Então, você vê que, de acordo com o sentido, você vê que geralmente ele vai fazer isso aqui. Então, ele fazendo isso aqui, você vê que do lado direito ele pega o impulso. Depois, do lado esquerdo ele diminui e vai de novo. É essa rotatória. É isso aí que eles estão tentando explicar. É importante não colocar do lado de fora itens que são facilmente elevados pelo vento. E tomar medidas como fechar as portas persianas, aplicar filmes antes de espalhamento. O caso é assim, caso estoure o vidro, o vidro não estraçalhe. Fugiu a palavra. Me desculpe. Então, você vê que dá aqueles tilhaços de vidro para evitar isso que eles estão falando. Passa a fita nos vidros. Ou gruda alguma outra coisa. Porque caso o vidro estoure, ele não voe para tudo quanto é lado. Por causa da força do vento. Então, você vê que eles estão passando certas recomendações. Como o tufão é grande, é preciso ter cuidado com ondas altas, não só perto do centro, mas também em lugares distantes. Tempestades severas são esperadas na ilha de Daito, na região de Amame, no sul de Kyushu, a partir do dia 17. E no dia 18, ao norte, de Kyushu, Shikoku e Kinki. Então, se você não sabe o que são essas regiões de Kyushu, Shikoku e Kinki, ou se você tem alguma desconfiança que você mora nessas regiões, dá uma olhada no mapa do Japão dividido por regiões. Aquilo que eu já havia explicado. Eu moro na região de Tokai. Tokai, ela pega o quê? Aichi, Mi e Gifu. Eu moro no estado de Gifu. Então, essas três regiões juntas, ela é Tokai. Então, tem outras regiões. No Japão, tem Kanto, Kansai, Kinki, Kyushu. E assim vai. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado com isso. Porque, dependendo, eles vão soltar um alerta para a Kinki. Eles não vão falar a cidade. Eles vão falar para a região. Porque engloba a região inteira. E nisso, você tem que ficar bem esperto. Ah, eu moro em tal região. Então, se eu emitir alertas para aquela região, eu já sei o nome. Tanto que tem muitas pessoas que não sabem nem o nome da região que ela mora. Então, é complicado até para assistir televisão japonesa. Por quê? Determinadas notícias que saem na televisão japonesa, Ela não vai falar, ah, cidade tal, cidade tal. Não, ela já fala o nome da região inteira. Porque pega a região inteira. Tá? Então, tem que se tomar cuidado com esses pequenos detalhes. Mesmo que a área offshore parece suave, as ondas podem subir repentinamente, perto da costa. Também houve casos de pessoas que morreram por serem arrastadas. No norte de Kyushu, Shikoku e na região de Chugoku, Também há risco de tempestades em nível de alerta. Ó, o Tufon número 16, em 2004, Que a agência meteorológica do Japão identificou como Tufon, Com caminho semelhante ao Tufon 14, esse que vai passar agora, Causou uma tempestade ao longo da costa do mar interior de Seto, Inundando cerca de 22 mil casas na província de Kagawa. O nível do mar deverá subir a partir do dia 18, A partir de amanhã. E as pessoas que vivem perto da costa e da foz dos rios, Devem estar particularmente vigilantes. Kishimoto, meteorologista-chefe da agência meteorológica do Japão, Diz que esse Tufon está se desenvolvendo mais do que se pensava originalmente, E expressou preocupação com a situação, que possa piorar. Como o círculo da previsão após o dia 20 ainda é grande, Existe o risco de que o impacto do Tufon seja prolongado no oeste do Japão, E a quantidade de chuvas aumentará ainda mais. Inversamente, o impacto no leste do Japão e no norte do Japão será menor, Acelerando. Mas é difícil prever quando isso vai mudar, fazer a inversão. Porque vai dar o impacto de chuva para um lado, O outro lado vai estar tranquilo, Só que depois vai fazer o inverso disso. E é isso que ele está preocupado, Que eles não sabem quando que eles vão poder fazer essa previsão de inversão. Embora se espere que ele se mova para o norte, Em torno de Kyusha até o dia 19, Espera-se que seu movimento mude ligeiramente, Dependendo da extensão da alta pressão do Pacífico, A leste do Tufon e da posição norte e sul do vento oeste. Por esse motivo, é difícil prever quando o Tufon se deslocará para o leste, Após o dia 20, Se a velocidade de movimento diminuir, Os efeitos da chuva, o vento das ondas, Principalmente no oeste do Japão, Podem ser prolongados. Por que? O que ele quer dizer isso? Porque ele vai, Ele está entrando por Okinawa, Vai pegar por baixo e vai subir, Vai atravessar o Japão inteiro. Mas se ele chegar na metade do Japão e perder força, Ele vai começar a se mover mais lentamente. Então o que isso quer dizer? O efeito das chuvas, dos ventos, Vão continuar por mais tempo no Japão. Se ele passasse rápido, O negócio já passava rápido. Mas se ele perder força e começar a se mover mais devagar, Mais chuvas para o Japão, Mais riscos de enchente, Desmoronamentos, inundações, etc. Quando a Agência Meteorológica do Japão e o Ministério de Terra, Infraestrutura e Transporte e Turismo, Criaram em conjunto um fórum para explicar à imprensa, Foi quando foi julgado o risco de um desastre, E havia se tornado extremamente alto. Ainda há variação no curso e na velocidade do tufão, Mas não há mudanças na possibilidade do tufão perigoso Se aproximar do arquipélago japonês. Então você vê que não há mudança de possibilidade. Ele vai vir e ponto final. Por outro lado, Os tufões são um fenômeno que pode ser evitado Com a preparação antecipada. É aquela velha história. Em vez de esperar remediar, Tome suas precauções. Antes que a chuva e o vento se intensifiquem, Use um mapa de risco para verificar O perigo de desastres ao seu redor E discuta com sua família o que fazer em caso de emergência. Por que disso? Porque o Japão tem um mapa de risco. Todas as prefeituras têm um mapa de risco. Você pode. Claro que vai estar em japonês. A grande maioria tem japonês. Tanto que áreas de deslizamento Eles mostram em vermelho nos mapas de risco. E eles mostram também o que? Locais onde tem os abrigos. Sempre decore aonde tem o abrigo mais perto da sua casa. Ou seja, a escola ou algum outro local que tenha a placa de emergência Falando que lá é abrigo. Por que? Se você tiver que correr, vá para esses locais. Por que? Esses locais vão te dar todo o suporte que você precisar. O governo vai te dar o suporte. Você vai precisar de água, comida, Ou alguma coisa para poder secar a roupa, o corpo. Eles vão te dar. Diferentemente. Se você correr aísmo por aí, Se você ficar sem comida, Sem água, E aí você vai fazer o que? Você vai ter que comprar. Nesses locais não. O governo vai fornecer cobertas para você se aquecer e etc. Então, além que esses locais, Geralmente, Eles já são os locais mais reforçados. Tanto que quando dá terremotos, Questão de evacuação para esses locais. Quando dá inundações, Dependendo, são para esses locais também. Tanto que, Você pode reparar, Dependendo da cidade que você mora, Sempre vai ter no poste, Uma marcação de nível de água. Dependendo, Se naquele local dá enchente, Vai mostrar a quantidade de água, Que ali pode chegar a inundar. Na porta dos depatos, No caso, Ion e etc. Tem, No Ion que eu tenho aqui, Que eu moro aqui, Da onde que eu moro, Tem uma placa de 30 milímetros de água, Que já chegou a subir lá. Então, Você vê que dá diferença, Dá diferença. Então, Tem que se tomar cuidado com pequenos detalhes. Sim, São pequenos locais que você não deve ir, Porque lá você sabe que é a laga. Então, Eles já vão avisando, Já deixam, Eles já deixam bem explícito. Tá certo? O vídeo ficou cumprido? Ficou. Me desculpe. Tá? Mas não tinha como fazer menor. Você vê que até porque, A matéria é cumprida em si. Então, Já vou encerrar por aqui, Já pra, Como é que se fala assim? Pra não prolongar mais isso. Mas espero que essa notícia te ajude, A se proteger de alguma maneira. Porque você vê que, Se a agência meteorológica do Japão, Já está alertando, Junto com o Ministério de Terra e Infraestrutura do Japão, É sinal que algum caos isso vai gerar. Isso não vai, O Japão não vai passar ileso desse traifú. Tá? E a sua vida é importante, Não só pra mim, Que estou trazendo um alerta pra você, Mas pra sua família e pra você mesmo. Você é a pessoa mais importante pra você. Se acontecer alguma coisa com você, Dependendo, Se você morar sozinho, Se acontecer alguma coisa com você, O que vai ser de você? Você tem alguma pessoa pra te ajudar, Pra te estender a mão, Pra te socorrer? E aí? Tá? Da mesma coisa, Uma família. Se o cara que se machucar, For o provedor daquela família, Provedor assim, A pessoa que trabalha, Que coloca o ganha-pão, Dentro de casa. Se machucar. O que vai ser do resto da família? Esse tipo de coisa me incomoda. Por isso me preocupa. Por isso que eu já trago, Esse tipo de informação pra você. Na verdade, Eu deveria ter trago isso ontem, Mas ontem eu estava muito ruim da aérea. Tá? Estava doendo demais. Então você vê que tem dias Que eu não consigo trabalhar. Eu não consigo gravar um vídeo. Você vê que o canal não é grande, Eu não ganho dinheiro. Não ganho grandes dinheiros com isso. Eu ganho mais dinheiro Com a ajuda que as pessoas Me dão no portalzinho ali, Valeu demais, Do que com os próprios vídeos no YouTube. Por incrível que pareça. A caridade das pessoas comigo, Me rende mais do que o próprio YouTube. Mas é aquela velha história. Isso vai do coração de cada um, Querer me ajudar clicando no botãozinho ali, Valeu, Pra dar uma contribuição pro canal. Ou não. Isso vai de cada um. Eu nunca pedi esse tipo de coisa no canal. Eu geralmente, Eu sempre agradeço as pessoas que, Quando dão contribuições, Eu geralmente agradeço. Claro que eu não posso falar o nome da pessoa, Porque o YouTube não me libera. Ela não posta quem foi que colocou. Quem fez a doação. Então eu tenho que fazer de uma forma genérica, Esse agradecimento. Diferentemente de quem se torna membro do canal. Porque quem se torna membro, Aparece o nome da pessoa ali. Aí eu consigo agradecer, Falando o nome da pessoa no vídeo. Caso contrário, não. Mas aquelas pessoas que me doam, Sempre fazem doações do Valeu Demais, Do botãozinho do coraçãozinho que tem aí embaixo, Arigatou gozaimasu. Porque isso me ajuda demais. Principalmente, Nesses dias que eu não consigo trabalhar, É muito complicado. Então, pra você, Em caso, Espero que ajude, Essa informação, E se proteja de alguma maneira. Tá certo? Como eu disse, Você é a pessoa mais importante pra você. E é importante pra mim também. Porque sem você, Esse canal não cresce. Você faz parte da família. Por isso que eu falo assim, E aí família? Porque eu considero você parte da família. Porque você faz parte do canal. Também. Sem você, Esse canal não existe. Tá certo? E um abraço, Que Deus lhe proteja. Seja aqui no Japão, Seja aí no Brasil. Tá certo? E até mais.